Fala, pessoal! Hoje eu tenho uma notícia incrível sobre como cuidar melhor da nossa saúde e nós vamos descobrir aqui juntos. A partir do dia 1º de julho de 2024, a Golden Cross fez uma parceria com a Amil. Isso significa que quem tem plano de saúde da Golden Cross agora passa a usar os médicos e hospitais e clínicas da Amil, com o objetivo de trazer uma assistência médica ainda melhor para quem é cliente Golden Cross. O que muda? Quem tem plano da Golden Cross agora pode ir nos credenciados Amil. Para consultas, exames, tratamentos. É uma estrutura super forte e confiável, que continua igual. Mesmo com essa mudança, você ainda, que é cliente Golden Cross, todos os direitos e vantagens de seu contrato continuam garantidos. Nada vai mudar nesse sentido. E uma novidade importante também é que desde 18 de junho de 2024, a Golden Cross deu uma pausa em suas vendas para novos planos para se reorganizar. Mas não se preocupe, o plano Golden Cross que você já tem continua funcionando normalmente. Gostou da novidade? Então não se esqueça de dar um like no nosso vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os planos de saúde suplementar. Compare planos de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.